Olá amigos, sou Carlos Augusto Monteiro e estou de volta na nossa aula de número 5 sobre processo do trabalho para a primeira fase da OAB. Nesta aula iremos continuar a falar da organização da justiça do trabalho, mas nesta aula iremos falar dos tribunais regionais do trabalho. Já falei na aula passada que a organização da justiça do trabalho é dividida em 3 graus de jurisdição. As varas do trabalho, que é o primeiro grau de jurisdição, os tribunais regionais do trabalho, segundo grau de jurisdição e o tribunal superior do trabalho, que é o grau de jurisdição extraordinária. Muito bem, na aula 4 falamos das principais características do tribunal superior do trabalho. Nesta iremos falar do Tribunal Regional do Trabalho, chamando a sua atenção para aquilo que foi alterado com a Emenda Constitucional 45 de 2004. Muito bem, os tribunais regionais do trabalho, a sua organização está prevista na Constituição Federal no artigo 115. Olha aí na tela, artigo 115 da Constituição Federal. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos. Volta a imagem aqui pra mim. Cuidado, não confunda a idade do juiz do TRT com o ministro do TST. Lá, o artigo 111 fala de 35 a 65 anos de idade. Aqui é de 30 a 65 anos de idade. Cuidado com isso. E todo Tribunal Regional do Trabalho, cada Tribunal Regional do Trabalho, tem que ter, no mínimo, sete juízes. Ou seja, não é possível existir um Tribunal Regional do Trabalho com menos de sete juízes. Ok? A formação é igual em todos os tribunais. Sendo, vai lá pra tela, olha, um quinto entre advogados, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, e menos do Ministério Público, com mais de 10 anos, observado o disposto no artigo 94. E os demais, mediante promoção de juízes do trabalho, por antiguidade e merecimento alternadamente. Volta a imagem aqui pra mim. Sempre, a formação de todo e qualquer tribunal será de um quinto de advogados e membros do Ministério Público. E o restante será por juízes de carreira. A diferença é que, no regional, o juiz de carreira será promovido, ou através, observando esse duplo critério, que está no inciso 2 do artigo 115. Merecimento e antiguidade. Ou seja, ora é promovido o mais antigo, ora outro juiz por merecimento. Então, há uma alternância no critério de promoção de juiz para desembargador, de juiz de vara para juiz do tribunal, ok? Então, isso está lá no artigo 115, mas o mais importante aí são as alterações trazidas pela emenda 45, que começa no parágrafo 1º do artigo 115. Coloca lá, olha lá. Os tribunais regionais do trabalho instalarão justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais das respectivas jurisdições, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Vem aqui pra mim. A criação da emenda constitucional foi, criou-se as chamadas justiças itinerantes. A criação da justiça itinerante foi criada como uma obrigação dos regionais. Cabe a cada um dos tribunais regionais instalar na sua jurisdição justiça itinerante, de forma a atender todos os cantos da sua jurisdição. Então, em algumas regiões do país, os tribunais vão até a população, até determinada localização de barco, outros vão de ônibus, outros estabelecem vários critérios, várias formas de atender toda a população. Veja que a determinação que estabelece a Constituição é uma determinação, estabelece uma obrigação para os regionais. O dispositivo fala, os tribunais instalarão, ou seja, é obrigatório que todos os tribunais adotem justiça itinerante para que todos os seus juricionados sejam atendidos. Então, essa é a primeira alteração trazida pela emenda 45. A segunda alteração está no parágrafo 2º. Coloca aí na tela, diz lá, Os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado às justiças em todas as fases do processo. Volta aqui pra mim. Ao contrário do parágrafo 1º, o parágrafo 2º estabelece uma faculdade para os regionais. Lá é obrigação. Os tribunais instalarão justiça itinerante. Aqui é uma faculdade. Os tribunais poderão funcionar de forma descentralizada. Através do quê? De câmaras regionais. Estados muito grandes, aqueles tribunais que possuem uma área territorial muito extensa, poderá, em determinadas regiões da sua área, criar câmaras regionais. Eu não tenho notícia de nenhum tribunal que tenha criado, mas é possível, é permitido. Só que não é obrigatório. Então, atenção, o examinador vai te pegar aqui. O que é obrigatório? Justiça itinerante. O que é facultativo? Funcionar de forma descentralizada. E se assim ocorrer, diz o dispositivo que funcionará de forma descentralizada através de câmaras regionais. Ok? Então o artigo 115 está aí pra você. Importante estudo do artigo 115, porque o que cai dele é exatamente a redação. Na próxima aula, eu vou continuar falando de organização do seu trabalho, mas aí eu irei falar das varas do trabalho, do primeiro grau de jurisdição. Quero lembrar você também que o professor está lá no Facebook, Carlos Augusto Monteiro. Curte a minha página. Ficou com dúvida? Me chame em box lá, que aí a gente vai, principalmente na véspera da prova, eu fico muito tempo, um grande período online pra tirar a sua dúvida. Ok? Até a próxima aula, então. Tchau. 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 Tchau.